Música Veja nesta edição, o mutirão em Belém quer diminuir casos de escalpelamentos nos rios paraenses. Conheça melhor como atua o técnico de segurança do trabalho. Redes sociais são bons meios de comunicação, mas é preciso ter alguns cuidados. O seminário em Belém prepara sugestões para a conferência Rio Mais 20. Descida da imagem original do Glória na Basílica Santuário reúne centenas de fiéis. Cresce número de reclamações contra sites de compras coletivas. Patrimônio cultural é tema de encontro na capital paraense. Nazaré Notícias desta terça-feira, 29 de maio, já está no ar. Música De 1972 a 2011, 278 pessoas foram vítimas de escalpelamentos só no Pará. Até o próximo dia 1º de junho, um grande mutirão realiza ações para diminuir os casos de escalpelamentos no estado do Pará. A atividade pretende cobrir os eixos dos motores das embarcações artesanais na Feira do Açaí, no mercado do Vero Peso, em Belém. O mutirão é uma iniciativa da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e da Secretaria de Estado de Saúde Pública. A ação acontece para sensibilizar os barqueiros sobre a necessidade de cobrir os motores de barcos. A erradicação desse acidente que assola o nosso povo ribeirinho. Então, a Capitania dos Portos, através dessas nossas ações em todos os municípios, principalmente através dos nossos navios, por determinação do nosso almirante do 4º Distrito Naval, todos os navios são dotados de equipamentos para cobertura de eixo e volante dessas pequenas embarcações. Em 2011, oito acidentes com escalpelamento foram registrados. Em 2012, já foram seis aqui no Pará. O trabalho de orientação da Marinha do Brasil acontece durante o ano todo. As embarcações que forem flagradas com o eixo do motor descoberto serão detidas o tempo que durar o trabalho de cobertura do eixo, que é realizado pela Capitania dos Portos, sem custo para os donos das embarcações. Na marinha a gente chama de embarcações miúdas. São aquelas embarcações que têm o motor no centro, com o volante e o eixo descoberto, então, através da nossa inspeção naval. São fiscalizadas e, porventura, se algumas foram detectadas, nós abordamos. Vamos fazer a cobertura de graça dessas pequenas embarcações para que elas ofereçam o mínimo de segurança para os seus passageiros. O escalpelamento é um tipo de acidente que acontece quando os cabelos de passageiros prendem no eixo do motor das embarcações. As principais vítimas são mulheres e crianças, que ao se aproximarem do motor, têm o couro cabeludo arrancado e o acidente provoca graves sequelas físicas e psicológicas e pode levar à morte. Mas o acidente pode ser evitado com ações simples. Passageiros, não entrem em uma embarcação que esteja com o volante ou o eixo descoberto. Evitar que os cabelos das moças, senhoras, crianças não estejam soltos. Podem colocar um boné, um lenço e não viajem na parte de trás da embarcação. Em 2010, a instalação da proteção do eixo se tornou obrigatória através de uma lei federal. Desde então, a Marinha, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, realizam mutirões para a instalação de proteção de eixos. Cerca de 2 mil embarcações que estavam irregulares já foram equipadas. E agora vamos falar de saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Mais de 19 milhões de pessoas já foram vacinadas nos 34 mil postos de saúde espalhados por todo o país. A meta é proteger mais de 24 milhões de pessoas a partir de 60 anos de idade, gestantes, população indígena, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade e trabalhadores de saúde. No Pará, cerca de 604 mil pessoas se vacinaram. Isso corresponde a mais de 61% do público-alvo. O Ministério da Saúde distribuiu 31 milhões de doses da vacina e repassou 24,7 milhões de reais para custear a infraestrutura da campanha. Belém é a décima terceira capital que mais gera empregos formais no Brasil. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Diese Pará. Segundo o Diese, 12.857 novos postos de trabalho foram gerados em Belém no último ano. Com esses números, a capital paraense é a décima terceira em geração de empregos. As capitais brasileiras que mais geraram empregos foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Em abril, Belém foi a capital da região norte que registrou o maior número de empregados com 1.462 novos postos de trabalho. Os setores que apresentaram o maior crescimento foram os de serviço, comércio e construção civil. Para regular as condições de trabalho oferecidas aos funcionários e enquadrar-se dentro do rigor da lei que regulamenta as relações trabalhistas, a atuação do técnico de segurança do trabalho tem hoje várias opções em seus diversos campos de mercado. E é sobre esta profissão que vamos mostrar agora algumas novidades na área. O mercado para o técnico de trabalho é amplo e predomina nas grandes empresas localizadas principalmente nas metrópoles do país. Mas na região amazônica, este tipo de profissional é bastante solicitado e pode ser observado nos cursos de técnico de segurança do trabalho oferecido em diversas instituições, como esta, que oferece ao ano cerca de 33 vagas divididas em quatro turmas. Entre as disciplinas, princípios de tecnologia industrial, legislação aplicada, normas regulamentadas, prevenção de riscos. Jair Miranda já está no sexto módulo do curso de técnico em segurança do trabalho. Procurei me qualificar para tentar um emprego melhor do que eu tenho hoje em dia, uma renda maior. Para se tornar este profissional é necessário... O candidato precisa ter um ensino fundamental para poder ingressar na instituição. O técnico de segurança no trabalho é responsável em analisar os métodos e processos de trabalho, identificando suas condições e fatores de risco, propondo melhorias e maior segurança. É ele quem estuda o ambiente dos funcionários de uma empresa para ver se as normas trabalhistas estão sendo cumpridas, tanto em questão de higiene e alimentação, quanto aos fatores que expõem a vida do empregado. Ele deve ter algumas habilidades que possa dar a ele condições de ele poder exercer a sua profissão em grupo, tipo cooperação, companheirismo, paciência. Tem que ser uma pessoa sensível a todos os problemas existentes dentro da empresa e, de um modo geral, no relacionamento entre o grupo que ele vai coordenar. O curso técnico de segurança do trabalho tem a duração de um ano e meio e é bastante procurado. A segurança no trabalho ainda, a empresa não dá a devida importância, mas nós temos uma carência muito grande a nível de mercado, Então, a procura na instituição Senac é muito grande, com certeza. A comissão de juristas responsável pela reforma do Código Penal no Senado aprovou proposta que acaba com o prazo para processar o acusado de um crime de tortura. Caso o texto vire lei, a tortura passa a ser um crime imprescritível e o acusado pode ser processado a qualquer tempo. Atualmente, a tortura é caracterizada como um ato de obrigar alguém mediante violência ou ameaça, causando grave sofrimento físico, a fornecer informação ou a cometer crimes. Outra hipótese é a tortura baseada na discriminação racial ou religiosa. Os juristas incluíram nesta hipótese outras formas de discriminação por causa do gênero, cor, etnia, identidade ou orientação sexual, procedência nacional ou regional. E o grupo que discute o texto do novo Código Penal também decidiu tipificar como crime a prática de bullying, que é o ato de agredir fisicamente ou verbalmente algum menor de idade de forma intencional e continuada. O crime foi classificado como intimidação vexatória e poderá resultar em até quatro anos de prisão quando o autor for maior de idade. Quando o agressor tiver menos de 18 anos, o delito será considerado ato infracional e, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o autor receberá medidas socioeducativas, como prestação de serviços, acompanhamento e internação. Para que o crime seja tipificado, é preciso ficar provado que houve sofrimento da vítima a partir de uma pretensa superioridade do autor da violência. A velocidade na informação face o surgimento das novas tecnologias trouxe as pessoas meios eficazes, fáceis e instantâneos. As redes sociais são atrativos e disponibilizam formas de se expressar e se expor. Mas esta exposição pode trazer sérias consequências. Redes sociais são instrumentos de comunicação utilizados frequentemente. Hoje, na população, é comum que uma pessoa esteja inserida em pelo menos uma das muitas redes sociais disponíveis na internet. O meio permite criar personagens. Muitas pessoas usam a rede social como deve ser usada. Outras pessoas usam a rede social como instrumento de seus conflitos interiores. Então, ela passa a usar, até mesmo com falsas identidades, para atingir pessoas ou para fazer maldades e expor situações, conflitos que estejam mais internos no seu inconsciente. A postura nas redes sociais deve ser a mesma mantida em qualquer ambiente da sociedade, seja em um restaurante, uma conversa informal entre amigos, na escola, mas, é claro, tendo sempre um cuidado com as informações que serão divulgadas. Se você quer preservar a sua identidade, dê a menor quantidade de informação possível sobre as suas intimidades, sobre as suas fraquezas, sobre as suas manias, sobre tudo que você tiver gravado no seu inconsciente, procure evitar. Use a rede puramente como instrumento social. A exposição nas redes sociais pode ser benéfica ou não, dependendo do conteúdo que será publicado. A rede social prejudicar o internauta que está escrevendo, que está mandando fotos ou filmes, e também quem ele vai atingir. Quando ele pode se prejudicar? No momento que ele entra na sua vida pessoal, nas suas intimidades e expõe. Aí ele começa a se prejudicar. E o outro aspecto que ele vai se prejudicar também, se ele tenta atingir outras pessoas através da rede. Por possibilitar um espaço de interação que talvez não fosse possível longe das telas das mídias sociais, o acesso por um longo período de tempo pode ser prejudicial. Para reverter esse quadro, é preciso ficar atento aos sinais. Quando você já não está conseguindo ficar muito tempo longe do computador, muitas horas longe do computador, você sente já aquela compulsão, certo? E quando o seu computador... aí você já está viciado, digamos assim. Se o seu computador dá um pane e você fica desesperada porque deu pane no seu computador, você fica... é como se fosse até mesmo uma síndrome de abstinência, que o viciado tem quando ele está parando de usar a droga, né? Ele está sentindo... a mente dele está sentindo necessidade da droga e o cara que se é um computador, a pessoa se é um computador, está sentindo necessidade de teclar. Esses sinais precisam ser levados em consideração, pois podem apontar a necessidade de uma ajuda profissional. A solução que eu vejo é a seguinte, é que alguém deu toque para a pessoa, os amigos, olha, vê aí, já está prejudicando aqui no trabalho, você só vive na internet, você só está no Facebook, está prejudicando, olha, você tem que ver como é que está. Você está prejudicando a atenção aqui em casa, está abandonando a leitura tua, não está estudando, está deixando de ler livros interessantes, está acontecendo isso, o cara diz, mas eu não estou conseguindo me livrar, tenho que ir lá toda hora, todo dia, tenho que estar lá, tudo. Aí, bom, então, vai ter que procurar um psicoterapeuta para se tratar, porque aí já é um caso mais grave ainda, né? O Exame Nacional do Ensino Médio tem cerca de 600 registros por minuto no primeiro dia de inscrição. O prazo vai até 15 de junho e o processo é feito exclusivamente pela internet. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro. Mesmo com um grande número de acessos, não houve registros de problemas na conexão com a página do Enem. No ano passado, o exame recebeu mais de 6 milhões de inscrições. Desde 2009, o Enem passou a ser usado por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição, aliás, aos vestibulares tradicionais. A prova também é pré-requisito para quem quer participar de programas de acesso ao ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o Prouni, e o Ciência Sem Fronteiras. Questões de território e a preservação da biodiversidade são assuntos que possuem amplo debate na Amazônia. Nesta manhã, em Belém, um encontro reuniu especialistas, representantes de governo e pesquisadores para discutir proposta da região para Rio Mais 20. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Institutos de pesquisa da Universidade Federal do Pará realizaram nesta manhã o segundo dia de discussão do Amazônia Mais 20, construindo uma agenda de sustentabilidade. O evento antecipa na região a pauta da Rio Mais 20. O objetivo é discutir o futuro dos territórios indígenas da Amazônia, representando na Amazônia legal 20% de todo o território. A Rio Mais 20 é a Conferência das Nações Unidas, que vai acontecer de 13 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. O evento, que vai reunir lideranças de vários países, deve discutir principalmente alternativas de desenvolvimento sustentável. Eu diria que nós estamos transmitindo uma mensagem a partir dos povos indígenas, instituições como a Universidade, Ministério Público, todas as instituições da sociedade civil que se interessam para um futuro mais sustentável da Amazônia. Estamos transmitindo uma mensagem a dizer que sem a nossa posição é impossível ter uma perspectiva real e positiva para a Amazônia. O Amazônia Mais 20, que iniciou nesta segunda-feira e encerrou hoje, discutiu questões como a economia verde e a garantia dos direitos das populações tradicionais. Participaram do evento, além de pesquisadores da Universidade e a comunidade acadêmica, 30 indígenas da etnia Tembé que residem na terra indígena do alto rio Guamá, que abrange os municípios de Paragominas, Garrafão do Norte e Santa Luzia do Pará. O principal problema é que hoje se discute interno e externamente. Então, assim, a proteção do nosso território está em primeiro lugar, até porque é ali onde a gente pretende viver e também garantir a terra para gerações futuras. A Justiça Federal no Pará condenou dois fazendeiros por terem submetido trabalhadores a condições semelhantes a de escravo. Segundo o Ministério Público do Pará, foram condenados João Caldas de Oliveira, proprietário da Fazenda União, localizada em Goianésia do Pará, e Valber Falqueto, dono da Fazenda Tucundeira, que fica no município de Medicilândia. Oliveira foi condenada a quatro anos e oito meses de reclusão e multa. Em outubro de 2008, o Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego encontrou na sua fazenda dez trabalhadores em condições análogas a de escravo. Na Fazenda Tucundeira, o flagrante foi em 2006. O Grupo de Fiscalização encontrou 13 trabalhadores em situação degradante. Falqueto foi condenado a pagamento de dois salários mínimos por mês para a Associação de Paz e Amigos dos Excepcionais de Altamira e a prestação de serviços comunitários durante dois anos. E você acompanha ainda nesta edição, descida da imagem original do Glória na Basílica Santuário e reúne centenas de fiéis. Cresce o número de reclamações contra sites de compras coletivas. Patrimônio cultural é tema de encontro na capital paraense. Em todo o Brasil cresceu o número de reclamações contra sites de compras. Coletivas, os preços muito baixos do mercado são convites para aquisição de produtos e serviços. Porém, é preciso ter cautela. Facilidade, comodidade e desconto. Uma mistura tentadora para o consumidor. A Alcilene acessa diariamente sites de compras na internet. A busca é sempre pelo melhor preço. Primeiro é a facilidade, eu recebo em casa o produto. Segundo, são as promoções, o preço compensa. Só que nós temos que pesquisar o preço, o serviço e a praticidade. Além dos sites convencionais, agora as compras coletivas viraram mania entre os internautas. Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, são cerca de 1.500 páginas em todo o país, que no ano passado movimentaram pelo menos 1 bilhão de reais. Mas em ambas situações, o PROCON alerta que é preciso tomar cuidado. É importantíssimo que o consumidor verifique os sites. Só compre em sites seguros e evitar pagamento antecipado. Se puder fazer o pagamento através de cartão de crédito, parcelado, até porque você pode estornar no caso de você ser lesado. Então, isso é muito importante para que você procure verificar. E até no site do PROCON, quais são os mais reclamados, os que realmente resolvem o problema do consumidor. Os preços praticados muito abaixo do mercado são um convite para os consumidores. A Alcilene já comprou de eletrodomésticos a serviços estéticos. Pela minha experiência, eu tenho percebido que você deve ir a um comércio mais próximo da sua casa, verificar o preço daquele produto ou serviço ao qual você está interessado. As precauções tomadas pela jornalista nem sempre são seguidas pela maioria dos consumidores. Só em 2011, foram registradas 45.898 queixas em um único site de reclamações pela internet. Um número seis vezes maior do que o ano anterior, com 7.122 reclamações. Na maioria das vezes, o consumidor se sente desrespeitado. Em outros casos, é preciso até recorrer à polícia. Passamos nossa vida quase toda, nosso dia a dia quase todo na internet. Um bom motivo de trabalho, lazer, dentre outros. E cada vez mais esses crimes estão aumentando e cada vez mais nós estamos combatendo. Um deles foi o que aconteceu na nossa operação Cardmail, que foi justamente essa prática de extravio de cartão de crédito, que também é um crime tecnológico por envolver esse tipo de tecnologia. Também temos crimes aqui de difamação por meio de redes sociais, por meio de e-mail, dentre outros que estão crescendo muito. Para que haja uma regulamentação do setor, em São Paulo, 18 empresas de compras coletivas fundaram uma associação nacional. O Diário Oficial da União publicou hoje a lei que torna crime a exigência de cheque calção para atendimento médico de urgência. A lei altera o Código Penal de 1940 e tipifica a exigência como crime de omissão de socorro. Atualmente, a prática de exigir cheque calção já é enquadrada como omissão de socorro ou negligência. Mas não existia uma referência sobre o não atendimento emergencial. O Código Penal estipula pena de detenção de três meses a um ano e multa para os responsáveis pela exigência de cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, inclusive o preenchimento prévio de formulários administrativo como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. A pena pode ser aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resultar lesão corporal de natureza grave e até o triplo de se resultar em morte. O patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória do povo. Por este motivo, integrantes do projeto Diálogos com o Patrimônio, valorizando memórias e construindo a cidadania cultural, se reúnem para um debate sobre o futuro da nossa história. O terceiro encontro deste ano do projeto Diálogos com o Patrimônio, valorizando memórias e contribuindo com a cidadania cultural, reuniu representantes de instituições governamentais de ensino, pesquisa, cultura, turismo e meio ambiente. No debate, o tema Territórios do Patrimônio Cultural, sobre os diferentes espaços materiais e simbólicos em que nosso patrimônio paraense se expressa e interage. Uma troca de ideias que começou explicando o que é patrimônio cultural e qual sua importância. Um conjunto de bens de natureza material e imaterial que estão previstos na Constituição Federal e Estadual. É uma categoria, na verdade, de proteção das manifestações da cultura. Então, isso está identificado na própria Constituição. Ele, na verdade, é uma prerrogativa do Estado em conjunto com a sociedade de defender esse patrimônio. A importância dele é justamente porque ele traz em si a referência, a memória, a ação e a identidade dos povos que formam determinada sociedade, no caso a brasileira e no Estado, a sociedade que forma o Estado do Pará. O patrimônio cultural envolve a memória, a identidade e a criatividade dos povos, além das riquezas culturais. Na região metropolitana de Belém, existem mais de 50 patrimônios culturais tombados, entre eles o Mercado de São Brás, Museu Emílio Guilde, Palácio Lauro Sodré, entre outros lugares. Prédios e espaços históricos lembrados no tema Territórios e Intervenção Cultural. O inventário cultural, na verdade, é um instrumento recente aqui no Estado do Pará. Ele é determinado através de decreto e ele estabelece uma forma de reconhecimento desse conjunto do patrimônio cultural, dos bens que formam o patrimônio cultural. Então, ele é uma ferramenta nova no Estado do Pará. Nós estamos iniciando um processo de divulgação junto aos municípios, de uma metodologia, na verdade, ele é uma metodologia que consiste nesse estudo de reconhecimento do patrimônio cultural do Estado. O patrimônio histórico, artístico, natural e imaterial expressam modos de criar, fazer e viver. Ambientes históricos que vêm recebendo, nas últimas décadas, uma atenção especial. Eu acho que há realmente um movimento de melhoria dessa preocupação governamental sobre a renovação do patrimônio. Mas eu acho que muito resta por fazer, particularmente no Estado do Pará. A sociedade precisa se inserir nas questões culturais. Eu acho que primeiro da gente cobrar da sociedade, você tem que educar a sociedade para isso. Se você não tem uma criança que nunca foi ao museu, ela não sabe nem qual é a noção do que é um patrimônio, e você quer que ela preserve, eu acho que antes você tem que ter uma ação cultural de intervenção forte, de caráter estatal mesmo, e de, obviamente, ligada a poderes privados, para educar essa população para valorizar o patrimônio. Ela só pode valorizar o que ela conhece. Para os estudiosos da área patrimonial e cultural, nossas histórias, palácios, praças e museus devem se adequar à era digital. Por isso, entre o encontro, foi discutido também o tema Museus e Novos Territórios da Cultura. Fazer do museu, manter o museu como espaço realmente material de suporte, de conservação e de preservação, mas também um espaço de divulgação, interação, onde ele possa interagir com novas modalidades de cultura, como vídeo, cinema, meios computacionais, e, obviamente, tudo isso envolve pessoas. Mais uma outra dica para as pessoas que gostam de comer salgadinho, de comer mais apimentado, com um pouquinho mais de sal, largar os alimentos industrializados. No máximo, a ingestão diária é recomendada a 6 gramas. Como é que eu vou saber isso? Uma colher rasa das de sal. Então, é o ideal para a comida diária, para a comida do dia, principalmente as pessoas idosas. Ok? Para comemorar o sexto ano como Santuário Mariano, ontem, na Basílica de Nazaré, a imagem original ficou mais perto dos devotos. A Santa Missa, celebrada com a bênção de Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, foi para comemorar os seis anos de aniversário de elevação da Basílica ao status de santuário, otorgado em 31 de maio de 2006, por meio de um decreto arquipiscopal com o objetivo de estimular o fluxo de romeiros e peregrinos ao Templo Mariano. Foi esta a comemoração que motivou a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, do Glória, que antes só acontecia uma vez ao ano. Durante a celebração, o arcebispo falou da importância de seguirmos o coração de Maria, Mãe de Jesus. O momento mais esperado ocorreu no final da missa, a descida da imagem. Mãos com luvas e muito cuidado com aquela que foi encontrada há mais de 300 anos pelo caboclo plácido. Com a declaração da nossa Basílica como Santuário Mariano da Arquidiocese, nós temos compromisso de, aos poucos, ir engrandecendo esta devoção, no sentido de, não somente concentrá-la no mês de outubro, que é o meio da festa, mas também de fazê-la acontecer durante o primeiro semestre. E nada mais significativo do que o mês de maio, que por excelência é o mês de Nossa Senhora. Neuza Dias, que mora no bairro Canudos, chegou cedo na Basílica Santuário para ficar bem perto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Isso é um momento que agrada muito a Deus, porque Nossa Senhora de Nazaré, como Mãe de Jesus, ela traz Ele nos braços para nos proteger, para nos abençoar. E nós que somos seguidores de Jesus, nós também somos seguidores de Maria. Para os devotos, um momento de reflexão e fé. Estou muito emocionada. É minha mãe também. Ela não é só Nossa Senhora, mas também é minha mãe. É um momento maravilhoso para todos nós católicos, para todos aqueles que creem na Mãe de Jesus e Nossa Senhora de Nazaré, como nossa padroeira, padroeira do nosso Estado. Pelos próximos três dias, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ficará nesta redoma, pertinho dos fiéis, até o dia 31 deste mês, quando a imagem irá subir à glória novamente. Nesta semana, aqui na Basílica Santuário, que completa seis anos de sua construção como santuário, nós dedicamos esta semana a incentivar a devoção à Nossa Senhora. É uma oportunidade privilegiada para nós. E como acontece cada ano, nós temos a descida da imagem original. Esta imagem ficará mais perto do povo durante estes dias. Nesta semana, temos a apresentação do cartaz do Cílio 2012. Posso garantir-lhes que todos gostarão muito do cartaz deste ano. E depois, no dia 31, a coroação e a subida da imagem. São gestos de carinho, de atenção que nós fazemos, expressando o nosso amor com a Virgem Maria e a valorização dos ícones de sua presença, como a imagem e também o cartaz. Portanto, é tempo de crescimento, é tempo de devoção para o povo de Deus. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira, as matérias exibidas no Jornal de Hoje, através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus